Proteção é a palavra que sempre esteve no DNA do Grupo Protege. Mas para conquistar a excelência no que se faz, uma série de ações são essenciais. Além do rígido padrão de treinamento e conduta, criamos há mais de quatro anos a nossa Universidade Corporativa. Nesse período, contamos com mais de 50 mil horas de treinamentos online e mais de 21 mil horas de treinamentos presenciais para vigilantes. Cada vigilante possui a sua relação de cursos de acordo com o seu perfil e posto de trabalho. Entre os nossos principais cursos estão relações interpessoais, segurança no varejo em instituições bancárias, respeito à diversidade e combate à discriminação. Nossos vigilantes também passam constantemente por reciclagem e treinamentos operacionais que tratam de requisitos básicos, tais como a postura no trabalho, disciplina e orientações de segurança. Sempre visando uma abordagem profissional, cordial, sem julgamento e com controle emocional. Anualmente, mais de 2.200 vigilantes passam por algum tipo de treinamento presencial. Pílulas do conhecimento, gravadas por especialistas, são divulgadas e enviadas quinzenalmente via celular. Realização anual da Semana do Conhecimento, com palestras virtuais, onde todos podem participar. Capacitação robusta para os líderes e gestores do negócio, potencializando a eficiência na operação. Programa de Bolsas de Estudo para a Graduação, onde todos podem concorrer. Além de diversas ações e programas de reconhecimento, com o intuito de valorizar e reter nossos colaboradores. O Grupo Protege oferece a todos apoio psicológico e social. Nossos vigilantes são devidamente habilitados pela Polícia Federal para exercer a sua função. O Grupo Protege, há 50 anos, se preocupa com a segurança de todos. Trabalhamos em prol dos nossos clientes e de toda a sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL